Fala pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Mandei um alô aí nos comentários, fala pra mim como tá a progressão de vocês aí. Estão pegando bastante item, como que tá aí o jogo. Espero que vocês estejam evoluindo bem aí. Hoje nós vamos trazer um vídeo guia de um boss, tá? Eu peguei algumas kills já, né? Completei a raid no modo normal. No modo heróico tá faltando só o último boss, né? Olha aqui, consegui aí duas kills nessas duas semanas, né? Na maioria dos boss no heróico. Faltou a Datéia aqui pra terminar essa semana, que é, na minha opinião aí no heróico, tem que ser a Razaghet, né? Que é a última, tá? No heróico é a mais difícil, no normal ela tá tranquila pra fazer, tá? Mas hoje eu vou trazer um guia do Terros, tá? Por que que eu escolhi o Terros? Ele não é o primeiro boss, o primeiro boss eu vejo que o pessoal está tendo uma tranquilidade pra matar. Mas se vocês estiverem aí interessados, eu vou trazer guia dele também, tá? Aí vocês joguem aí, vocês peçam nos comentários. Eu vou trazer do Terros porque eu enxergo que ele aí é o primeiro boss que vai dar uma certa dificuldade mecanicamente aí pro pessoal num primeiro momento na raid. É um boss que vai ter um wall, né? Uma parede de mecânicas aí maior e vai ser um DPS check, ou seja, você tem que matar ele no tempo especificado, senão ele acaba com a sala e a raid vai wipar. Vocês vão todos morrer ao mesmo tempo. Então eu vejo que ele é o que define aí, o que filtra quem vai continuar fazendo a insta-se e quem vai ficar mais atolado, tá? Então, esse boss aí eu acho que é o indicado aí pra gente começar a conversar de um guia de raid, tá? Eu vou trazer um guia diferente, não vou trazer esses guias de um minuto e tal e falar, faça isso, faça isso e isso só. Eu vou tentar conversar mais um pouquinho com vocês sobre o boss e tentar deixar uma forma aqui mais visual aí pra gente tentar entender a luta, tá? Então, vou usar aqui uma ferramentinha na internet, vou usar o Canva. Eu preparei aqui um cenário aqui pra gente entender e conversar sobre o que esse boss aí vai pedir na questão de mecânica, DPS, o que a gente vai precisar fazer, tá? A primeira coisa que eu indico vocês fazerem, vocês têm que ter wiki auras. Não é tem que ter, mas assim, vai tornar a luta tão mais fácil pra todo mundo, vai tornar a sua reação tão mais fácil, você pode salvar aí um pool e vai ajudar muito mais seu time se você tiver wiki auras, tá? Então, a wiki aura é o seguinte, é um add-on que a gente tem no jogo chamado wiki auras, tá? Ele fica aqui no mapa e você pode carregar nele aqui uma série de mini aplicativos, né? Que vão facilitar o seu jogo em muitas formas. Às vezes pode ser visual, às vezes pode ser só de aviso, tá? Então, existe uma aura que chama Awaken Earth Assignment. O Awaken Earth Assignment, ele é nada mais nada menos que a mecânica de terra desperta, que a gente vai falar já já. Ele vai falar pra que lado você vai, pra esquerda ou pra direita, tá? Então, não sei se tem uma forma de testar aqui, colocar na tela, mas eu acho que não vai ter. Mas eu vou deixar linkado aí pra vocês, nos comentários, não, na descrição do vídeo, tá? Essa aura, você tem que ter... Esse add-on instalado aqui é pra todos os boss, até pra último boss, né? Ajuda demais. Então, tenha essa aura aí do wiki auras pra ajudar você a passar por esse boss de uma maneira mais fácil, tá? Então, quando a gente fala no Terros, as composições variam aí. Dá pra fazer diversas composições possíveis. Destas 2-2-6, que seriam o quê? 2 tanques, 2 healers e 6 DPS, tá? Dá pra fazer também 2-3-9, né? Que é, com um healer a mais e 3 DPS a mais. Dá pra fazer 2-4-14. Dá pra fazer aí na composição que você escolher. O pessoal mais experiente na heroica, eles às vezes preferem jogar num 2-2-6. Por quê? Quanto menos gente pra bagunçar essas mecânicas, tá? Principalmente na heroica, que vai ter essas duas mecânicas aqui a mais, tá? Aqui a gente, na normal, vai ter só essas daqui, essas duas daqui a mais. Que a gente vai... Na verdade, só essa aqui, que essa aqui ainda tem na normal, tá? É só as mini puddles que a gente fala, os... Essas marcas no chão, a gente fala assim, fica o cocô no chão. A gente brinca, né? Mas fica ali a pocinha, né? No chão, que não dá pra você ficar em cima, né? Essa aqui na heroica a gente vai falar já já. A gente vai falar da normal e da heroica ao mesmo tempo. Não vai mudar muita coisa, tá? Então, qual que vai ser o cenário aqui? A gente vai começar... Vocês vão entrar na sala, né? O boss vai estar bem de frente pra vocês. Vai ser uma sala mais redonda aqui. Não dá pra deixar muito redonda aqui, que eu tô usando esse aplicativo. Mas vai ficar bem ilustrado. Tá? Então... Começando o boss, o que geralmente se lustra, né? Usa o lust, o heroísmo aí, logo no início, logo de cara, né? A composição não vai mudar muito, tá? Então vai ficar os tanques lá no boss, né? E o DPS e os healers. Nesse caso aqui, precisa estar todo mundo... Eu vou mostrar aqui, ó... Muito bem estacado, tá? O que é estacado? Juntinho um do outro. Precisa estar todo mundo agrupado na frente desse boss aqui, tá? Pra vocês conseguirem fazer essa mecânica direito, tá? Vocês conseguirem que essas mecânicas não acabem com vocês no jogo. Por quê? Existe uma mecânica de Soak, tá? Quando a gente fala em mecânica de Soak, é o seguinte. Diversas vezes você vai ter um debuff, ou seja, aquela marca. Ou azul, ou laranja, ou o que seja. Vai ficar uma marca na volta do seu boneco. Sempre, às vezes, fica uma marca em volta. Deixa eu jogar isso aqui pra trás. Vou puxar isso aqui pra frente. Aí. E jogar pra frente, certo? Vai ficar uma marca em volta do seu boneco. Isso aqui, quando você tem uma marca, e essa marca, ela é cheia, tá? Ou, às vezes, só tem a borda aqui. É uma mecânica que você, como outro jogador, ou você até como esse jogador que está a marca, vocês têm que se distanciar, tá? Porque isso aqui vai acabar acertando em volta e dando dano, tá? No seu coleguinha do lado. Só que existem umas marcas, que elas são diferentes. Elas têm a grafia diferente. Qual que é essa grafia? Ela tem um fundo, um centro mais escuro. E em volta, ela é transparente, tá? Ela é mais transparente. Isso aqui, às vezes, gira, tá? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma mecânica de soak. Em vários bosses, vocês vão ver isso, tá? Mecânica de soak. Qual que é a diferença desse círculo cheio, ou círculo pequeno só com a bordinha, e desse círculo maior, que gira no meio, você vai ver que fica meio com um furacãozinho em volta. Tem o boss aí, que é o Green Totem. Tem, tem... Tem mecânica de soak. Tem o boss que é... Deixa eu mostrar aqui no jogo. É esse boss aqui, ó. Conselho, tem... Tem mecânica de soak, que aparece aquelas estacas. Quando você pega aquele... É vermelho o soak. Você fica com aquele buff, debuff vermelho em volta. Você for lá pra perto das estacas, você explode. Isso aqui é soak. Sulk, tem que todo mundo juntar dentro do soak. O Kurok, aqui também tem soak, tá? Numa das... Das fases dele, você tem que entrar lá no soak pra você poder dividir o dano, tá? Então, o que é esse soak? Eles falam. Quando você vê lá no chat, soak, soak. É esse debuff que você pega, que tem esse furacãozinho em volta. Só que em vez de todo mundo ir embora, todo mundo se afastar de você, As pessoas, elas têm que entrar dentro do soak, tá? Deixa eu botar o bonequinho aqui pra frente. Elas têm que entrar dentro do soak pra te ajudar. Por quê? Qual que é essa mecânica? Essa mecânica, ela vai dar um dano absurdo nessa pessoa. Só que se tiverem mais pessoas dentro desse círculo, ela vai dividir o dano. Então, você não vai tomar 300k de dano. Você vai tomar 400k, vai ele, você vai tomar 100, 100, 100, 100. Então, você sobrevive e os healers conseguem aí te ajudar, tá? Te healar, te recuperar na luta. Então, esse é um boss que vai ter essa mecânica de soak. Então, qual que é o importante aqui? Os tanques estarem todos aqui juntinhos, né? No começo. E todos os DPS juntos, tá? O mais próximo possível. Vai ficar todo mundo bem juntinho aqui perto do boss. Porque essa explosão da rocha, ela vai ser uma das primeiras coisas que vai acontecer, tá? Então, algum coitado vai pegar essa explosão da rocha. Vamos supor que seja o Hogan aqui. Vamos botar ele pra frente. Então, coitado do Hogan, ele vai pegar a explosão da rocha, tá? Isso vai marcar. A Wikiaura lá vai te ajudar. Vai mostrar essa magia que você pegou. Então, esse é importante diferenciar o círculo maior do círculo menor. O círculo menor é o Terra Desperta, tá? Então, o que vai acontecer? A explosão de rocha vai pegar num caboclo, coitado. E ele vai ficar aqui no centro, tá? Você não pode ficar muito separado do time. Porque o que acontece? Se você estiver aqui, tá? E o time estiver todo estacadinho aqui. Você estiver aqui, você vai ter que fazer essa movimento... Deixa eu travar o boss aqui. Pra não ficar essa coisa de tirar ele do lugar. Você tem que ficar estacadinho aqui. Porque se você estiver perdido aqui, mesmo sendo melee ou healer, se você estiver aqui... Você vai ter que fazer essa movimentação aqui, ó. E você vai ferrar todo o time. Porque o time vai precisar ter você alinhado aqui... Pra gente poder organizar a outra mecânica chamada Terra Desperta. A gente vai explicar já já. Então, alguém vai pegar a explosão da rocha, tá? O coitado do Hogan pegou. O Hogan vai ficar paradinho. Você pegou a explosão da rocha, você vai lá pra perto do boss e fica paradinho. Não se mova, tá? Automaticamente, todo mundo tem que entrar dentro desse círculo, tá? Deixa eu fazer aquela coisinha aqui que eu fiz. Pra trazer esse Ranger de DPS aqui pra frente também. Pera aí. Comentar aqui, ó. Trazer pra frente. Pronto. Todo mundo tem que entrar nessa explosão da rocha, tá? Por quê? Pra dividir esse dano. Quanto mais estacadinho aqui você tiver aqui dentro, é melhor. Entre bem aqui no meio. Não vou botar todo mundo aqui no meio pra não atrapalhar muito. Deixa eu puxar o Hogan mais pra frente. Tem que colocar aqui, ó. Ou mover pra trás isso aqui, né? Pronto. Todo mundo bem estacadinho aqui dentro da explosão da rocha, tá? Ao mesmo tempo que a explosão da rocha acontecer, é aqui que vem a mecânica onde o Aipa Ride não Aipa a maioria das vezes. É a terra desperta. É o Waken and Earth, tá? O que que essa mecânica faz? O boss vai pegar seis pessoas pra marcar isso aqui, tá? Então, seis caboclos... Deixa eu jogar isso aqui pra trás. Pronto. Seis caboclos vão pegar isso aqui. Então eu vou dar um CTRL C. Dois, três, quatro, cinco, seis. Seis pessoas vão pegar isso aqui, tá? Toda vez que a explosão da rocha aparecer, o maiorzão, seis pessoas vão pegar isso aqui, tá? Então é aqui que entra a mecânica principal. Esse terra desperta, quando ele fica numa pessoa, ele vai ficar um círculo menor, tá? Ele é bem menor. Você vai ver que o seu personagem vai ficar com esse círculozinho em volta. Essas pessoas, elas têm que se alinhar de uma forma que esses debuffs fiquem de uma forma mais ou menos assim. Uma linha. Por quê? Esse terra desperta, ele quando acaba... Esqueci até de colocar. Ele faz nascer uma estaca de pedra, tá? Estilo assim, ó. Ele faz nascer uma estaca de pedra. Vou deixar aqui do lado. Pronto. Cada uma dessas... Dessa terra desperta que um personagem vai pegar... Vai... Opa. Colocar todas pra trás. Pra trás, pra trás. Sim, enviar pra trás, tá? Todas essas terras desperta vão brotar uma estaca. Tá? Então, essa estaca aqui, ela dá um dano absurdo no time. Isso aqui não pode ficar solto no jogo. Então, o que que acontece? Quando essas pessoas pegarem esse debuffer aqui, elas têm que se alinhar certinho aqui perto. Três à esquerda e três à direita. Da onde a pessoa que pegou a explosão da rocha ficou. Tá? Então, cada uma vai ter que fazer essa linha, tá? Vai ter que fazer essa organização aqui. Três pra cada lado. Tá? Se vocês conseguirem fazer o mais perto possível de explosão da rocha, pra ajudar aqui ao soco, melhor possível. Vou colocar um pouquinho longe aqui. Só pra vocês enxergarem melhor, tá? Mas o certo é vocês ficarem mais pra dentro da explosão da rocha. Tá? Pra ajudar nesse soco aqui. E não é pouco dano. Tá? O que que acontece? Ele vai dar essa explosão da rocha e vai marcar seis pessoas. As seis tem que se organizar. Se você não tiver a wiki aura, às vezes essa vai pra cá. Às vezes vem uma, vem pra cá. Outra fica aqui. Então, isso aqui vai ferrar, vai cagar totalmente o boss aí. E o tanque. Porque o tanque vai ter uma mecânica pra explodir essas estacas aqui que aparecerem. Então, o certo é todo mundo se organizar certinho. Três pra cada lado. Tá? Essa wiki aura, ela vai falar left or right? Então, se for right, já é direita. Se for left, é esquerda. Então, você se organiza. Você vê onde todo mundo tá entrando ali. E os outros dois. E você se encaixa direitinho aqui. E vocês vão... Ficar parados. Até essa estaca explodir. O que que acontece? A hora que vocês... Acabarem... A hora que acabar esses debuff em vocês... Deixa eu enviar pra trás. Essas estacas... Vão aparecer, tá? Elas vão ficar alinhadinhas assim, ó. C, ctrl, V. Copiar as três aqui. Deixar aqui do lado. E essas estacas vão nascer aonde vocês se alinharem. Por causa aí do... Terra desperta, tá? Então, o que vai ter na sala vai ser mais ou menos isso. Tá? Assim que acabar. O terra desperta, ele acaba ao mesmo tempo com a explosão de rocha. Tá? Então, qual que é a diferença? O explosão de rocha... Ele vai deixar... Uma marca no chão. Ele vai deixar um terremoto aqui no chão. Tá? Então, assim que explodir... O explosão de rocha... Vocês precisam correr o mais rápido possível desse cenário aqui. Tá? Óbvio, o tanque não vai correr pra cá, né? O tanque vai correr estilo pra cá. O resto das pessoas vai precisar sair de qualquer jeito dessa explosão de rocha. Porque ela vai chegar aqui e ela vai... Pum! Ela vai dar dano, tá? Por que que eu trago... Eu tô trazendo mais explicado aqui esse guia? Porque eu acho que tem certas coisas que só você entende quando você começa a conversar um pouquinho mais aprofundado, né? No que tá acontecendo. Isso aqui... Essa fase, quando explode essa rocha... Todo mundo fica com o debuff. Todo mundo começa a dar dano. Essa aqui é a hora que você tem que... Ou... Gênera não é que tem que... Mas você tem que ficar esperto... Pra você usar coisas defensivas. Os healers vão ter muito problema. Vai todo mundo tomar dano. Vai todo mundo ficar correndo aqui... Desse lugar... Onde vai explodir e vai... Você vai tomar dano. Você vai ficar mais vulnerável. Todo mundo vai tá saindo correndo. Às vezes pessoas saiam de range e tal. Então... Se você tem uma pedrinha de Loki. Você tá com pouca vida. Você tem uma coisa defensiva. Essa é uma boa maneira... Uma boa hora de você bater esse defensivo aqui. Tá? Então... Isso aqui vai... Pum! Explodir. Vai todo mundo correr. Pá, 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 pá. Vai sair desse meio aqui... Desse soco. Tá? Então... Beleza. Acabou a explosão de rocha. A gente vai ter isso daqui na raid. Tá? Aqui... É uma coisa que vocês tem que prestar muita atenção. Há uma diferenciação de movimentação... Quando acaba a explosão de rocha aqui... Na heroica... E na normal. Não é todo mundo que faz isso na heroica. Dá pra fazer... A deus dará. Mas... O grupo que eu fiz certo... Na heroica... Eles tiveram uma movimentação mais inteligente... Por causa dessa... Dessa... Dessa pocinha aqui que vai aparecer. Tá? O que que acontece? No normal... Nós não temos essa pocinha aqui... Que vai aparecer embaixo de cada personagem. Tá? Então... Qual que é a movimentação assim que acaba a explosão da rocha? Todo mundo volta... Opa! Todo mundo se organiza aqui de novo. Tá? Pra ficar de novo estacado no boss. Tá? Todo mundo se organiza... Pra ficar estacadinho no boss. Tá? Se... Não estiver tão... Assim... Separado as estacas... Às vezes as estacas ficam mais assim. Tá? E a party... Se move... Pum, pum, pum pra cá. Ou pum, pum, pum pra cá. Sem problemas. Se você tiver perdido... Às vezes acontece... As estacas sobem lá... Você fica preso. Você consegue ficar por um momento aqui... Tá? Que eu vou explicar... A mecânica do tanque... Que o tanque vai fazer já já. Mas a movimentação é essa. Tá? Na normal. Simplesmente saiam por algum lado... E se voltem no time de novo. Tá? Se estaquem de novo. Porque agora os tanques vão ter que destruir... Essas estacas aqui. Tá? Como eu disse... A diferença na heroica... É a seguinte. Na heroica... Esse puddle aqui... Esse cocôzinho... Essa pocinha... Ela vai aparecer... Embaixo de cada jogador... E vai deixar... Uma poça no chão. Tá? Quando você sabe que ela vai aparecer... Assim que acabou a parte da estaca... Pum! Vai aparecer... Uma poçona... Enorme em algum lugar. Tuf! Ela vai aparecer. Você tem que sair correndo. Ela é gigante. Tá? Ela é gigante mesmo. Ela é enorme. Tá? Enorme mesmo. Se ficar embaixo dela... É caixão. Então todo mundo corre... Dessa poçona. Tá? Assim que essa poçona some... Vem as poçonas pequenas. Essa poçona tem no normal. Mas no heroico não tem. Essas poçonas pequenas... Elas vão vir depois da poça grande. Então essas poças pequenas... Elas vão spawnar... Embaixo de cada personagem. Tá? Não são todos, né? Mas alguns vão deixar. E ela fica no chão. É um dano absurdo. Então dependendo do posicionamento... Do time. Nas estacas. Vai ficar essa... Esse terreno aqui... Todo ferrado pra você andar. Tá? Então aqui... Na heroica... O certo... Qual que é o certo? É o seguinte. Tá? Lógico. Se a pessoa tem consciência... Tem organização mental... Ela tem alguma certa... Mais... Experiência na raid. Ela mesmo faz isso. Vocês não precisam combinar. Mas... O que que fizeram... O que que vão fazer? Eu vou explicar. Sobre essas pocinhas. Assim que a gente destruir aqui... As estacas. Tá? Então... O que que acontece? Explodiu a explosão de rocha. Todo mundo... Se... Se afastou. Os tanques voltaram pro boss. Tá? E agora... O tanque... Vai ser responsável... Pela essa mecânica. Chamada batida de conclusão. Tá? Essa mecânica... É uma magia que o boss solta. Ela é uma linha... Uma linha reta. Tá? O que que ela faz? Ela mira no tanque que está tancando. Tá? E ela... Acompanha. Deixa eu ver se eu consigo selecionar os dois. Agrupar. Ela acompanha o tanque. Por onde o tanque estiver andando... Essa marca vai seguir ele. Tá? Essa marca vai... Seguir o tanque. Porque o boss vai estar mirando nele com essa batida de conclusão. Essa mecânica aqui é uma das... Mais importantes também dessa luta. No normal ou no... Heróico. Tá? Então... O que que o tanque vai fazer aqui? O tanque vai se alinhar... Deixa eu... Desagrupar ele aqui. Ele vai se alinhar aqui de uma forma. E o boss mira essa batida de conclusão nele. Tá? O boss vai mirar nele. Deixa eu jogar isso aqui pra trás. O boss vai mirar nele. Ele vai alinhar essa linha na primeira fileira de estacas. A raid tem que ficar longe disso aqui. Tá? Tem que ficar longe. Ficar aqui, ó... É caixão. Você pode até sobreviver com... No heróico aí com o cooldown. Pra segurar o teu... Tua defesa. Ou se você tiver muita vida até... Em certos casos você foge. Mas a maioria é caixão vela preta. Tá? Então o tanque... Ele vai ter que se alinhar com essas estacas. Porque aí o boss vai dar uma porrada. Vai pum! E essa porrada vai automaticamente eliminar todas as estacas. Certo? É isso que o tanque vai fazer. Tá? É óbvio. Eu não vou entrar na mecânica de tanque. Quantos estacas cada um tem. Porque eu não sou... Não sou tanque. Eu não tenho experiência aí pra dizer quantos stacks vocês vão pegar. Vão tirar. Mas se você vai tankar essa luta. E for tanque. For atuária. Você vai saber. Você vai combinar aí. Dependendo da sua classe. Os seus cooldowns aí com o outro tanque. E vocês vão, obviamente, revezar o boss aí, né? Eu não vou entrar nessa... Nesse... Nesquisito. Eu vou entrar mais no geral. Tá? Então... Aqui é a mesma coisa. O tanque vai se movimentar com essa magia, né? Com essa magia seguindo ele. Opa. Será que eu consigo pegar aqui? Não. Vou botar mais pra cá. Aí. O tanque vai se movimentar. Pum, 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 pum. Com essa magia aqui. E vai ter outro impacto de conclusão aqui. Tá? Aí ele vai fazer... Bum! Vai destruir todos os pilares. Essa é uma hora que dá muito dano também, galera. Os healers precisam estar ligeiros nessa hora aqui. Vai dar muito dano, tá? Vai dar muito dano mesmo, tá? Se você for DPS e tiver aqueles cooldowns pra dar heal pros seus companheiros. Companheiros, defesa, algum tipo de mitigação pra ajudar. O xamã, às vezes, eu como xamã DPS, né? Eu tenho lá um totemzinho, healing totem. Não é grande coisa, mas... Qualquer coisinha pequena, às vezes, ajuda muito o pessoal nessa fase. Então, nessas porradas vai dar muito dano, tá? Na parte. Então, fique esperto com o heal, tá? Acabando essas duas destruições aí, que vai chegar aquela mecânica que eu já tinha explicado um pouquinho aqui. E vai aparecer pela sala. Vai aparecer essa maior aqui, então fuja. Tá? Fuja da maior. Porra, deixa ela explodir lá. No heróico que vem o segredo. Quando essa grandona some, vai aparecer essas pequenininhas. Essas pequenininhas vai aparecer debaixo dos personagens, tá? Então, o que que acontece? Isso aqui acaba com a raid, tá? Acaba mesmo. Por quê? Se você fica aqui, todo mundo junto, tá? Nessa parte, ela vai tomar a sala, tá? Você vai ficar sem lugar pra andar. Vai ficar sem lugar pra fazer a mecânica de conclusão da rocha. Então, você vai ter um grande problema aqui, tá? Então, no heróico, da maneira correta que eu fiz, o que que acontece? Assim que acaba essa mecânica dessa... Eu deletei, ah. Deletei. Assim que acaba a mecânica dessa poça maior, tá? É o prelúdio que vão vir as pequenas. Então, veio a maior, tá? O que que acontece? Quando a maior estiver acabando, os DPSs... No meu caso, na vez que eu fiz, marcaram o healer com um quadradinho azul, por exemplo, na cabeça. E todo mundo seguiu ele. Os DPSs ranged, ou seja, os DPSs à distância, eles se movem à direita lá pra trás, tá? Todo mundo se move à direita lá pra trás. E os DPSs milis com o tanque se movem pra esquerda, tá? Um pouquinho pra esse lado aqui, tá? Não pode ser muito. Não venha muito pra cá, senão não vai dar certo. Porque a gente vai explicar outra mecânica. Vai ser mais ou menos aqui. Vocês vão vir mais ou menos aqui assim, tá? Aí, o que que acontece? Isso aqui vai sumir... E essas pocinhas vão começar a aparecer embaixo da party, tá? Vai começar a aparecer aqui, embaixo do seu time. Então, o que que aconteceu? O seu time se movimentou pra esquerda, os milis, né? Corpo caporco pra cá. E os ranged pra cá. Essas poças ficam no chão. Assim que as poças spawnarem, vocês vão voltar lá pro centro. Tá? Os ranged vão voltar aqui pra frente. Então, o que que se fala aqui? É baitar, né? É baitar, é quando você, tipo assim, você induz, você chama, né? Você meio que faz uma movimentação pensada pra essas poças caírem no lugar que vocês querem, tá? Então, isso é na heroica. Na normal não tem isso. Na normal, todo mundo se agrupar aqui de novo e já era. Então, os milis voltando aqui pra posição de tanque, né? E todo mundo bem estacadinho de novo. Não tem problema dessas poças aqui atrapalharem nada, tá? Então, elas vão ficar aqui, certo? Então, vocês no heróico, bem organizadinhos aqui no meio, vão começar a bater de novo. A mecânica de explosão de rocha, ela não vai vir ainda, tá? Vai vir uma outra coisa depois dessas poças. É chamada aniquilação ressoante. Isso aqui é o DPS check. Isso aqui é o que vai fazer essa luta ter um limite de tempo, tá? Isso aqui vem depois das pocinhas no heróico e depois da poçona no normal, tá? Então, essa aniquilação ressoante, né? Você vai fazer essas mecânicas das estacas uma, duas, três vezes, tá? Dependendo aí de como vocês estiverem aí no heróico ou no normal. Não vai ser uma vez só as estacas. Você vai fazer uma, duas vezes as estacas, tá? Conforme o DPS que vocês vão batendo no boss, você vai chegar nessa aniquilação ressoante aqui. Então, essa aniquilação ressoante, o que vai ser? Ele vai marcar uma magia e ela é enorme, tá? Ela é gigantesca, certo? Deixa eu jogar bem pra trás. Ela marca a sala quase que inteira, tá? Grande mesmo. Ela pega um quarto da sala, tá? E é uma parte de quatro, certo? Ele vai ficar como se fosse um vento, assim, de pedra, tá? Quando vocês chegarem nessa fase. Então, o que vai acontecer? Ele vai marcar a sala aqui e ele vai soltar uma magia gigantesca, gigantesca aqui. E ele vai acabar com essa parte da sala. Vocês não vão mais poder andar aqui, tá? Esse aqui vai ficar inutilizado. Vai ficar como se fosse um abismo, tá? Qual que é essa movimentação de vocês nessa aniquilação ressoante? Ou horária ou contra horária. Eu só vejo horária. Nunca vi alguém fazer anti-horária. Às vezes acontece do tanque errar, né? Ou alguma coisa assim e acabar indo pro outro lado, assim. E vocês errarem na ordem, mas aí vocês se organizem aí, enxergando bem. Mas, na maioria das vezes, sentido horário, tá? Todo mundo tem que correr dessa aniquilação aqui, tá? Todo mundo tem que correr. Vai correr todo mundo disso aqui, tá? Todo mundo vai ter que ir embora. Vai ficar lá do lado. Você vai ficar no segundo quarto da sala. E ele vai... Plum! Aniquilação ressoante. Ele vai acabar com esse lado aqui da sala, tá? Então, vocês vão ter mais um... Mais um... Aquilo tá aqui no segundo quarto, tá? No segundo quarto, né? Vocês vão fazer essa movimentação. Vai ficar mais ou menos assim o visual da sala, tá? Aqui vai ter acabado. Não vai ter mais nada de pocinha, né? Não vai ter mais nada. E vocês vão voltar aqui a ficarem estacados. Na frente do boss, tá? Junto com o tanque. Pra fazer novamente... Né? Opa! O que eu fiz aqui? Eu deletei a... Quero deletar. Cadê? Só as pocinhas. Só pra mostrar pra vocês como vai ficar. Vocês vão ter que se alinhar aqui de volta, tá? E organizar de novo. Todo mundo bem estacadinho aqui, tá? Pra essa mecânica do explosão de rocha de novo, tá? Isso aqui vai se repetindo, tá? Várias vezes. Vocês vão ter que fazer a mecânica terra desperta, estaca. Foge da poc... Da poc... Da pocinha, se tiver no heróico. Uh... Opa! Corre pro lado. Pum, 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 pum. Vai ter mais uma dessa. Tufi. Vai cair na sala. Cadê? Onde gira aqui? Vai cair na sala. E mais um outro pedaço aí. Da sala. Vai ser perdido. Vamos ver para trás. Pra essa magia. Tá? Mais uma parte dessa... Dessa sala. Vai ir pro saco. Então, vocês vão ter que lutar. E dando dano no boss. Dando muito dano no boss. De forma que... Antes que ele acabe com a sala inteira. Tá? Que ele vai ter mais uma dessa aqui, né? Vocês vão ficar... Numa hora na luta. Praticamente assim, ó. Pegar e jogarem aqui. Lógico que vocês não vão ter essa... Exatamente essa visão, né? Conforme vocês vão... Girando na sala. Vocês vão... Deixa eu apagar tudo isso aqui. E... Conforme vocês vão girando na sala. Vocês vão ter uma... Uma visão, né? De acordo com a perspectiva de vocês. Vocês vão ficar sempre olhando o boss de frente. Mas a sala vai ficar totalmente inutilizada. Vai ter uma hora que é... Aonde vocês vão precisar ter o tudo ou nada aqui. Tá? É essa hora aqui. Que vai determinar... Se vocês vão fazer o boss ou não. Tá? Vai acabar aqui, ó. Essa aqui é o momento que... Não vai ter mais jeito. Eles vão chegar aqui. Tá? Nessa fase da luta. E vocês não vão ter mais pra onde ir. Tá? Vocês vão ter que matar o boss aqui. Antes dele dar esse quarto. Aniquilação ressoante. Se ele dar o quarto aqui. Vai todo mundo pro saco. Tá? E acaba. Então essa é a luta. Tá? Algumas considerações. Às vezes você não vai ter o DPS pra chegar aqui. Então essa é uma luta. É assim... É aquilo. Amigos, amigos, negócios à parte. Eu fui fazer uma luta da Razaghet heróica lá. Eu tava muito atrás do DPS. A minha gear não tá ainda. Eu não tenho nem duas peças ainda do meu set de tier. Não tenho os trinkets bons. Não tenho muita coisa top do top ainda. Eu simplesmente ficava lá embaixo do DPS e eu saí. O Xamã Elemental também não é uma dessas classes que estão top no DPS. Eu falei, vou sair do grupo que não tá dando pra mim. Não tô dando DPS. Então... Se você estiver no grupo e as pessoas estiverem aqui com 20k de DPS. 15k. É muito complicado você fazer esse boss, tá? 25k, 30k de DPS. Tranquilo. Tá? Dá pra fazer. Agora muito abaixo. Não tem como. Se você estiver fazendo pull por pull e ver que a mesma pessoa tá morrendo. A mesma pessoa acaba ficando pra trás. Não tem jeito. Você tem que substituir. É assim a vida. Se você estiver jogando em guilda, óbvio, né? Vocês vão lá conversar. Amigos, né? Que eu falei. Você é o amigo e tal. Vocês dão um jeito. Mesmo em guilda, às vezes, se substitui pessoas. Mas... Esse é um boss que se você não tiver o DPS, você não vai fazer. Se não tiver o dano por segundo lá pra bater a pontinha certa. Chegar lá e vocês acabarem com ele. Vocês não vão fazer. Então, quase sempre vocês vão ter substituição aqui. Até chegar num time perfeito. Eu não vou dizer. Mas no time ideal pra vocês fazerem isso aqui, tá? Uma das coisas que eu não falei aqui, só pra acabar, é que o boss tá aqui. E esse círculo preto é um buraco. Tá? Então, eu acho que, às vezes, algumas pessoas não sabem. E se você pular num buraco ou pular de uma altura grande e morrer no dano de queda, a sua armadura, ela não paga reparo. Então, você waipou aqui, você tá waipando, você pode pular com a sua parte no buraco. Todo mundo se fala jump. As pessoas falam jump, que é pular. Vocês pulam no abismo aqui e morrendo pro abismo, você não vai pagar reparo. Então, isso é uma coisa importante aí, que vocês podem usar nessa hora também. E cuidado pra não caírem no buraco. Já vi gente caindo no buraco, tá? Cuidado. Você pode até andar na bordinha aqui pra fugir de uma mecânica, mas entrar nesse buraco aqui é caixão em vela preta. Tá? Então, muito cuidado. Certo? Então, é isso, galera. Tá? O que eu podia trazer aí do Terros hoje é isso. Foi uma perspectiva mais do DPS, do heal, do tanque, falei o básico, né? Eu não acredito que eu tenha vivência pra falar exatamente sobre cooldowns de tanque, etc, né? Dos healers também. Mas a mecânica da luta, pra você entender a luta, principalmente você fazer as estacas certinhas, não ferrar o time nessa hora, é muito importante pra conseguir fazer esse boss, tá? Então, eu vou deixar aqui. Vou terminar o guia aqui. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, tá? Nos comentários, etc. O próximo boss aí, que tiver mais comentários, Ah, ensina esse, ensina esse e tal aí, eu vou trazer, tá? Se vocês quiserem todos também, o primeiro eu trago do primeiro também, que é o Eranog, tá? Mas aí, o do Terros, que é esse mais complicado, já trouxe aí pra vocês, mais ou menos, né? Se eu deixei passar alguma coisa, se vocês têm algum comentário, alguma correção, alguma dica, deixem aí também pra gente discutir, pra gente conversar. E boa sorte nas tries aí. Espero que vocês consigam aí derrubar, fazer esse número e ganhar essa kill, né? E quem sabe um drop também, tá? Então, boa sorte aí, até o próximo vídeo, um abraço pra todo mundo.